E ora boas galera, como é que está o pessoal hoje? Está bem disposto? Como é que está a correr a vossa temporada? Já sei que muita gente já tem campeonatos ganhos, já tem copas ganhas, já tem liga dos campeões ganhas talvez. Portanto temos aqui muita gente ainda com sucesso. Infelizmente nós ficamos nas meias finais da copa. A primeira mão perdemos 3-0, foi a nossa desgraça. E a segunda mão só conseguimos ganhar um zero com muitas falhas. Vamos lá ver aqui na Superliga. Na Superliga também tivemos azar. A primeira mão perdemos 2-1, a segunda mão ganhámos um zero, com o guarda-redes o Armínia a defender tudo. Tal como aconteceu na copa, aqui o guarda-redes gemerou-se. Foi 5 estrelas, como podem ver aqui fizemos 7 remates à baliza. Ele fez 5 defesas. Mas já passou, vamos lá ver aqui. E na Liga já somos campeões, ou seja, hoje vais jogar nas minhas reservas. Como podem ver temos 11 pontos de vantagem e só está 9 pontos em disputa. Portanto mesmo que ele ganhe vai ficar com 59 pontos, nós mesmo que percamos todos os jogos iremos ficar sempre campeões. Como podem ver mais uma vez, fomos o melhor ataque do campeonato, melhor defesa do campeonato com uma grande vantagem. Uma grande vantagem no termo de diferença de golos. Temos mais 55, conta mais 28 contra o segundo classificado. Aqui o Almeida está quase a apanhar o Kessner. O Almeida está aqui em melhor classificação, melhor líder de assistências. Portanto está a jogar muito bem o Sadowski e o nosso Mardowski aqui a fazer a diferença. Aqui em relação ao clube, vamos tentar ver aqui, ver se eu vos consigo mostrar esta temporada as estatísticas. Temos 37 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 123 golos marcados, 28 golos sofridos. Mais jogos jogados, temos o Sadowski, o Almeida apanhou um vermelho, portanto o Sadowski passou o Almeida. Mais golos, temos o Almeida com 32, mais assistências, temos o Almeida com 16 e mais golos num jogo, temos o Almeida com 4, a fazer um póker. Portanto, estamos aqui com uma boa estatística. Vamos lá ver aqui só em termos das confederações, parece que já saíram os jogos. E nós que estamos na platina, vamos jogar contra quem? Vamos lá analisar aqui. O Ribeiro, o Somente vai jogar muito mais contra um adversário mais fraco, tem que ganhar garantidamente. Cezinha tem aqui um jogo contra um adversário mais forte. O Alican, o Comerral, vai jogar contra um adversário muito mais fraco e o nosso jogo começou. Já o Info, LOM, vai jogar contra um adversário mais forte e nós, de certeza, vamos jogar contra um adversário mais forte, ou não? Não, muito mais fraco o nosso adversário. Até que, enfim, ganhamos um adversário muito fraquíssimo. Ui, que ainda bem, que ainda bem. Então vai começar o nosso jogo. Vamos lá tentar aqui ver o que é que os reservas vão fazer. Ou seja, todos os jogadores que não têm jogado estão a jogar. Só o único que está aqui que é titular é o mágico, o Almeida. O Almeida porque eu quero que ele tente bater o máximo de golos na liga. Quero que ele seja o melhor marcador. Apesar de ele estar a jogar um pouco mais atrás, nós demos uma oportunidade agora aqui a um jogador de três ou duas estrelas. Lá vai o Kleine. Kleine vai à linha. Cruza curto. Vou fazer uma assistência para quem? Para Ivanoff. Chuta. Golo, que bomba. Que golo, golo. Ivanoff. Oh, primeiro minuto. Aqui, como vos mostrava a dizer, vou-vos mostrar aqui. Não consigo mostrar a ordem. Olha ali o Costa. Aqui o médio centro. Temos o da Costa com duas estrelinhas. Lá vai o adversário. Passa para o 19. Mundo Zati. Passa a bola para Ibrahimi. Ibrahimi, o que é que vai fazer? Passa o Tico Peituto. Está a fazer tabelinha. Tire uma bola e as caixas. Tire uma bola e as caixas. Bola interceptada. Vai-se para o contra-ataque? Não, não sofre. Almeida, vamos lá. Almeida, eu confio em ti. Estamos aqui já com alguns adeptos. Temos o Vale, o Nuno, o Rodrigo, o Diogo, o Henrique, o Lucas. A dar aquele suporte importante. Passa cumprido para o Mágica. Falhar completamente. Tentou fazer o passo de primeira ali para o Abnoir. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos com força. Até dá para cantar porque o título dá ganho, pessoal. E o jogo está a correr bem. O nosso reservas a mostrar a sua qualidade. O nosso meio campo a perder agora aqui a porcentagem. Lá vai o Kliev. Pode mandar uma bomba. Klein. Falha completamente. O que é que diz aqui o nosso ataque? Se não estão a chegar à habilidade de trás, devíamos chocar-nos mais na defesa para manter vantagem. Este caso é maluco. Vamos lá tentar ver aqui uma coisa. Vamos tentar forçar então o Ivanov. Está a jogar muito bem. Vamos manter. Vamos manter. Eu ia jogar pelo meio, mas não. Temos aqui mais o apoio do Tomek. Lá vai o Bujang. Bujang vai à linha. Tenta abrir o jogo. Bujang muda de flanco para quem. Apanha Tarif. Tarif pode ter um passo curto. Cruza. Número. 19 aliviado de cabeça. De primeira. Sem argumentos. Sem dificuldades. E temos com muita posse de bola, mas poucos ataques. Vamos dar mais dificuldade, talvez, no ataque, pessoal. Eu quero golos hoje. Hoje quero golos. Vamos lá. Mais 5% de ataque. Lá vai o Silva. Descila com duas estrelas. Passa curtinho para Klein. Klein pode fazer uma assistência. Número 3 está-se a querer desmarcar. Também atenção ao número 3. E o Almeida não chegar à bola. Mais um ataque torcer. Muitas ali. Muitas ali. Passa para Tamir. Tamir perde a bola. Passa rapidamente para o outro lado para Klein. Klein corre com uma velocidade. Já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Para o Mágico. Mágico manda uma bomba. Gol. Mágico é igualar o líder de gols. Vamos lá, Mágico. Tu és capaz. Nós acreditamos em ti. Bem que começa a ficar cansado. Mágico passa para da costa. Um jogador de duas estrelas. A falhar completamente o passo. Ibrahim. Ibrahim passa para o número 13. Ui, ui, ui. Está aqui. Já não sabe o que é que é que vai fazer. A bola está ali. Chuta. De longe. Mas bola necessária da jogada. Continua. O Offman. O Offman o que é que vai fazer. Passa para Siza. Siza passa para o Jango. Bojang muda para o número 19. Corta em uma bola. Corta em uma gola. De 3 contra 3. Cruza. Nosso número 1. Acortado primeiro de cabeça. O Songa. Jogar muito bem o Songa. Ninguém quer ser vendido. Abnoir com dificuldades. Lá vai o Tamido. Tamido passa para Siza. Siza muito azale. E perde a bola. Benco recuperar. Passa para Abnoir. Abnoir passa para Clenca. Panha Abnoir fora de jogo. Vamos lá, Abnoir. Tota dá-me oportunidade. Senão vai entrar além da Silva da Rosa. Nossa equipa a jogar muito bem. Da Silva também a jogar muito bem. Songa a jogar muito bem. Almeida ao Mágico a jogar sempre bem. Benco a jogar muito bem. Costa Rebelo de 2 estrelas a jogar muito bem. Clenca a jogar também muito bem. Ivanovo. Excelente. A equipa está toda a jogar bem. Lá vai Abnoir. Abnoir passa para de novo. Bola interceptada mais uma vez por Benco. Benco passa para Abnoir. Abnoir passa para Clenca. Clenca passa para Benco. Corre para a linha. Pode fazer má assistência. Acá para a frente. Para o Mágico. O Mágico está a desmarcar. A cruza para o Mágico. De primeira ponta. Pede bicicleta. Golo. Mágico a tomar a liderança da Liga e melhores marcadores. A não ser que o adversário consiga marcar a gola. Vai o Benco. Passa para o Mágico. Mágico a perder a bola. Vamos lá. Ibrahim. O que é que pode fazer o Ibrahim? O jogo está a ficar lento. Estamos com pouca rede móvel. Passa para o Tamit. Apanhado em fora de jogo. Estão todos em fora de jogo. Ibrahim apanhado completamente em fora de jogo. Estou a gostar do nosso jogador de 2 estrelas. Continua a pressionar. Estamos quase lá. Se formos um pouco mais agressivos, o golo há de chegar. E a primeira parte a terminar. Já temos aqui mais o Lucas, o Felipe. Muita gente a dar aquele suporte pessoal. E a equipa está a jogar muito bem. Estou a gostar. Vejam aqui. 73% de posse de bola. 13 remates. 5 foram à baliza. 3 foram golos. E 2 foram não sei para onde. Está muito equilibrado. 82% de passos contra 81%. Mas a nossa equipa está a jogar muito bem. Cruzamento. Bola. Muitas defesas do adversário ali. Não havia hipótese. Lá vai o Tarif. Posso dar um passo cumprido. Falha completamente. Bola vai ser interceptada pelo Cabalero. O Cabalero passa para Benko. Benko faz um passo cumprido para Klein. Pode mandar uma bomba. Ele é bom. Está de longe. Klein ainda tenta a fintar. Manda por cima. Que finta. Que magnífico. Klein. Mas a falhar a finalização. Vamos continuar agora desta vez aqui. Dá mais condição. A ver se eles correm mais. Como diz aqui. Vamos trabalhar mais. Como tivemos no treino. Não vamos perder muita condição. Ou seja, a equipa está por cima. Está a atacar muito. Nós vamos forçar a equipa a jogar melhor. Vamos lá. Almeida a jogar com o 9.1. Ah, vem um ataque. Song passa para Cabalero. Cabalero passa para Ivanova. Passa o Portinho para Costa Rebelo. Costa Rebelo tem uma oportunidade. Passa para Almeida. Almeida passou. Ivanova. Pode mandar uma bomba. Ivanova. Bola interceptada no último minuto. Ivanova já marcou. Livre. Médio centro. Segurei aqui uma volta. Ui, que bom balado. Vamos fazer uma substituição aqui. Vamos lá. Vai sair o Rebelo de duas estrelas. Ok. E vai entrar aqui o Silva da Rosa. A lenda Silva da Rosa. Vamos lá. Queremos atacar mais. Forçar mais o ataque. Abrir mais aqui um pouco. O Benko começa a atacar cansado. Não temos mais médios centros. O resto é tudo titulares que estão no banco. Portanto, não vão jogar. Ivanova está a jogar muito bem. O Sadowski também não vai jogar. Portanto, está tudo o que é reserva. Está tudo a jogar. E é para agora a substituição. A arriscar Silva da Rosa. Lá vai o tesário. Cachou. Cachou. Passa para o número. Não está sozinho. Passa. Ibrahim a perder muito tempo. Passou a bola interceptada no último minuto. 63 minutos. Canto. Bola cruzada. Bola aliviada por Santana com muita tranquilidade. O que é que vai dizer aqui o nosso relatório de jogo? A nossa estratégia de passo não está a ter resultados que tem disso. Talvez devêssemos concentrar os nossos ataques num dos flancos. Quem é que está a jogar bem? Vamos lá ver aqui. Ivanova está a jogar bem. Não consegui ver. Lá vai o Almeida. Almeida passa para Son. Son Ivanova. Fazer tabelinha. Pode cruzar. Está muita gente da defesa lá. É capaz de não andar nada. Lá vai o Son. Cruza. Comprido. Não chegou à bola. Mais um ataque do adversário. Passa para o número 19. Suntasal. E chuta contra a defesa. Estão todos a jogar bem. Vamos fazer uma coisa, pessoal. Vamos tentar pelo meio. Vamos lá tentar pelo meio. Ver se conseguimos atacar. Está a ficar lento. Estamos com pouco internet. Lá vai o Kleine. Passa para quem falha completamente o passo. Lá vai o Cuxu. Cuxu. Tenta fitar o nosso número 19. Mas que grande sida de Svarde. Svarde a mostrar que tem grande qualidade. Nossa equipa está toda a jogar bem. Ninguém quer ser vendido. Os nossos fãs não precisam de fazer entradas agressivas. A vitória é nossa. Agora é só evitar cartões desnecessários. Nós queremos forçar. Nós queremos forçar mais golos, caraças. Já temos aqui mais quem? Temos já mais o Semedo. O JC. O Gafra. E o Pedro Marques. Aqui a dar aquele suporte muito importante. Mesmo com a pouca rede aqui. Estamos a jogar muito bem, pessoal. Queria com o Almeida. Marcar-se mais um. Lá vai o Almeida. Corta a bola. Passa para o ar. O Almeida está a recuperar para trás. Já não quer marcar mais nenhum golo o Almeida. Ivanova pode fazer um cruzamento cruza. E bola interceptada para o Silvio da Rosa. Bem cruz. Chuta contra a defesa. Vamos lá. A internet está mesmo a falhar. Nos últimos 10 minutos. Vamos fazer uma coisa. Como eu agora estou a atacar pelo meio, pessoal. Ok. Vamos lá ver. Forçar o Almeida. A ver se marca mais algum golo. Vamos lá. Mais eficácia no ataque. Queremos mais golos. Espaço comprido para Silva da Rosa. Silva da Rosa é bom nas assistências. Passa para o Mágico. Mágico passa para Abnuar. Abnuar passou. O Passong pode amarrar uma bomba. Que grande defesa em voo do guarda-redes. Ui. Cinco estrelas. Cinco estrelas. A chegada continua. Não, não continua. Lá vai o De Setetacido. Muntazali. Passa para o número 1. Bola interceptada. Que grande velocidade do nosso número 26. Passa Santana. Passa rapidamente para Silva da Rosa. Passa para o Mágico. Passou para Klain. Klain passa para o Mágico. O Mágico está-se a preparar. O Mágico está-se a preparar. Lá vai o Mágico. Já marcou dois. Falha o último passo. Vamos lá, Mágico. Força nisso. Estamos a forçar ao máximo. Lá vai o Bojang. Bojang passa para Tamique. Tamique cruza. Muda de fogo. Uma forma de assistência para Abduá. Por cima. A internet está a falhar por todo lado. E vai acabar o jogo. É o último lance. Passa comprido. Bola vai ser o quê? Vai ser interceptada. Que grande cidade de Svarde. Svarde. Grande jogador que nós temos aqui no nosso guarda-redes. E final do jogo. Mais uma vitória. As nossas reservas foram maravilhosas. Como podem ver aqui o Costa. O da Costa Ribeiro. Com duas estrelinhas a jogar muito bem. Espetacular. O que é que ele ganhou aqui? Ganhou bem. O que é que terá sido o melhor jogador em campo? Almeida. Mais uma vez. Melhor jogador em campo. Mais 4% de velocidade. 1% de posicionamento. Um passo. Espetacular. Abnuar também a jogar muito bem. E que grande jogo da nossa equipa, pessoal. Quero agradecer aqui o suporte, galera. Ao Vale. Ao Nuno. Ao Rodrigo. Ao Diogo. Ao Henrique. Ao Lucas. Ao Tomé. Ao Lucas. Ao Apreciado. Ao Felipe. Ao Semedo. Ao JC. Ao Gafra. Ao Pedro. Muito obrigado, pessoal. Muita gente a dar aqui aquele suporte muito importante. E como podem ver, 7 rematos. 3 foram golos. Uma defesa dele e os outros foram à barra e foram fora. Vamos lá aqui. A rede a falhar. Estou aqui num sítio com pouca rede móvel. Mas ainda ver se consigo ver aqui o relatório. Amanhã é que vamos ter mais um jogo. Hoje já não temos jogos. Vamos ver o que diz aqui. Os jogadores querem agradecer por os fazeres trabalhar tão arduamente nos treinos que vitória. Atacamos com estilo hoje. O grande bónus de ataque contribuiu para isso. Ótima partida do homem do jogo, Helio Almeida. E o guarda-redes do adversário, Asman Ilhan Tajudin. Não foi um desafio para nós. Espetacular. E com isto, já éramos campeões. E agora a reforçar com mais uma vitória. Mais golos marcados. Portanto, 70 golos marcados, 12 golos referidos. Grande diferença em relação ao segundo lugar. E o segundo lugar era mais forte que nós. Como podem ver, o Almeida já ultrapassou aqui o Kestner. Isto ainda não está atualizado. Aqui diz que o Almeida tem 17 golos. Se eu carregar no Almeida, o Almeida tem evoluído sozinho. Eu não gasto maletas no Almeida. Podem ver aqui o Almeida na Liga. 23 jogos, 8 homens do jogo, 19 golos, 14 assistências. Espetacular. Na Superliga, 14 jogos, 2 homens do jogo, 7 golos e 1 assistência. Na Taça, na Copa, 10 jogos, 3 homens do jogo, 8 golos e 1 assistência. Grande Almeida. Sempre informo o Almeida. Pessoal, foi assim o jogo 2. Subscrevam-se. Ligem as notificações. Espero que tenham gostado do jogo. Foi espetacular. Tivemos uma boa vitória. Vocês são magníficos. 5 estrelas. Espero para vocês. Até amanhã. Obrigado por assistirem e fui!